Nesse sábado, dia 21 de abril, é comemorado o Dia de Tiradentes. A data remete à morte do Inconfidente Mineiro, um dos principais líderes do movimento, que nasceu aqui em Ouro Preto e lutava contra o domínio de Portugal. Mas a história revela também detalhes curiosos e importantes que vão muito além do espírito sonhador e revolucionário exaltado nos livros. E é um pouco dessa história que você vai ver agora na reportagem da Kellen Barros. Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. O apelido foi dado graças ao trabalho de dentista que exercia entre diversos outros ofícios. Foi na cidade de Ouro Preto que ele articulou uma das revoltas políticas mais importantes da história do Brasil. Mas quem foi Tiradentes e o que ele fez exatamente? Foi um dos nossos... Gente, meu Jesus, que branco ele me deu. Tiradentes foi um membro da Inconfidência Mineira e teve um papel importante durante a Inconfidência. Nossa, sei lá, me embelei agora. Acho que ele foi importante, ele fez um movimento que nós deveríamos hoje. Qualquer cidadão hoje deveria ter a coragem que ele teve na época. Para o historiador e pesquisador José Efigênio Pinto Coelho, Joaquim José da Silva Xavier era um homem de posses que articulou a Inconfidência Mineira com os colegas que também eram da elite mineira. Alguns pertenciam aos altos escalões do poder militar e da igreja. Não dá para saber quem é o Tiradentes. Cada autor vai colocar a sua faceta a favor ou contra o momento político. Então, o primeiro livro que nós temos, que cita Tiradentes como um personagem da Inconfidência, é até inglês, um tal de soltei. Mas fala muito pouco e fala mais da história do Brasil, de Minas e cita rapidamente. Mas onde vai frisar e que vai influenciar todos os outros historiadores, professores, jornalistas, escritores principalmente, é o José Roberto de Souza. Por quê? Ele vai escrever um livro no período da monarquia, mais ou menos em 1850, agradando D. Pedro II. Então, ele vai chamar Tiradentes de louco, de pobre, que não tem nada a ver com nada, que ele é um maluco no meio dos ricos e que a Inconfidência Mineira não passou de uma revolução de poetas. O historiador explica ainda que o movimento foi importante na luta contra o domínio português. Mas somente após a proclamação da República é que a revolta foi reconhecida nacionalmente. O dia 21 de abril passou a ser um dia sagrado. É o dia mais importante do Brasil. E tem que ser, porque daqui um homem saiu com a ideia da liberdade. Não é uma brincadeira você dar sua vida por uma ideia. Em 1892, 100 anos após a morte do principal articulador da Inconfidência Mineira, um monumento foi erguido em um dos pontos turísticos mais visitados de ouro preto, a Praça Tiradentes. O dia 21 de abril se tornou feriado e hoje Tiradentes é considerado patrono cívico da nação brasileira pela Lei 4.867. O título é uma homenagem às pessoas que se destacaram executando ações valiosas pelo país. Logo à frente da estátua de Tiradentes está o Museu da Inconfidência, que guarda objetos valiosos da vida sociocultural mineira dos séculos XVIII e XIX. Mas o que mais chama a atenção de quem visita o local é o Panteão dos Inconfidentes, onde estão os restos mortais de alguns dos envolvidos no movimento e partes da forca usada para matar Tiradentes, assim como itens pessoais usados por ele. A diretora do museu afirma que conhecer essa história é importante para qualquer geração. A inspiração dessa Inconfidência, desse movimento, é importante para a gente poder entender que esse país só será algum país se todo mundo estiver incluído nele. Em um acordo entre a Prefeitura de Ouro Preto e o Governo do Estado, vai alterar o formato da cerimônia do dia 21 de abril desse ano. O objetivo é reduzir os impactos causados pela enorme estrutura que todos os anos ocupava a Praça Tiradentes. Agora o evento vai ser realizado em duas etapas. A parte cívica, que envolve o achamento da bandeira, salvo de tiros e a colocação de flores no monumento dedicado a Tiradentes, vai continuar na praça. A Prefeitura de Ouro Preto e o Governo do Estado não souberam informar se a praça será aberta ao público. Já a entrega das medalhas da Inconfidência vai ser realizada no Centro de Artes e Convenções da UFOP a partir das nove da manhã e será apenas para convidados.